Fala galera do YouTube, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom galera, chegou o nosso novo glitch de duplicação solo sem a necessidade de você utilizar a oficina Tani. E esse método é método placa limpa e você pode fazer totalmente solo. A única coisa que você vai precisar, galera, é vir aqui no evento de veículos. Vocês já sabem onde fica, caso não saibam, só procurem no mapa aí o símbolozinho e você vai poder fazer a duplicação. Antes de mais nada, galera, eu quero pedir aquela ajuda no like, que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho marcando todas as notificações para você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, fechou? Vou pedir para você também fazer um comentário dizendo o que está achando aqui dos nossos vídeos, se precisa melhorar alguma coisa e dê qualquer sugestão que estamos aceitando, fechou? Galera, esse método é placa limpa, mas eu sempre recomendo que você venda apenas 3 veículos por dia, fechou? Você pode duplicar quanto você quiser, mas venda apenas 3 veículos para não cair no limite de área de venda. Primeiramente, você vai abrir seu menu de interação, você vai solicitar o seu centro de operações móvel e vai trazer aqui perto do evento de veículos. Você vai posicioná-lo dessa forma aqui mais ou menos, fechou? Você tem que ter dentro do seu centro de operações móvel um veículo gratuito, o meu já está aqui, como vocês podem ver, o Elege RH8, compre o Elege RH8 e coloque em qualquer garagem. Depois vocês transfiram aqui para dentro do centro de operações móvel, fechou? O centro de operações móvel tem que ter, evidentemente, espaço 3 para armazém pessoal de veículos. Vocês vão entrar no seu veículo, galera, e vai dar uma acelerada para sair de dentro do centro de operações móvel. Uma vez do lado de fora, o que vocês vão fazer? Vocês vão destruir o seu veículo que estava dentro do centro de operações móvel. Destrua o seu veículo já perto dele para que você morra junto. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu destruo o meu veículo, a polícia vem. Então eu já morro de uma vez que a polícia não vem, fechou? Você pode fazer dessa forma aqui que eu estou fazendo que a polícia não vai vir aqui te atrapalhar. Depois que você fizer isso, galera, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro aqui do evento de veículos e vai procurar MIMI. E em seguida você vai comprar Tomada de Poder. Isso você vai fazer uma vez só. Uma vez que você tenha comprado, você não precisa comprar de novo, fechou? É só uma vez. Depois você pode continuar duplicando direto que você não vai precisar comprá-lo de novo. Vou entrar aqui no evento de veículos. E vou procurar MIMI. Pronto, já estou na frente da MIMI. Vou dar certo para a direita e vou comprar Tomada de Poder. Lembrando que isso você vai comprar uma vez só. Já chamei o veículo que eu vou duplicar, está aqui do lado de fora. Estou cortando o vídeo, galera, para ele não ficar muito longo, fechou? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou entrar no veículo e vou para a traseira do centro de operações móvel, posicionar o veículo de forma que ele fique em cima das duas bolinhas. Tanto a do evento de veículos quanto a do centro de operações móvel. Mas como que eu vou fazer? Eu vou primeiro apertar o menu de interação e vou me aproximar. Quando eu estiver mais ou menos em cima, eu fecho o menu de interação. O que vai acontecer? Você vai ser sugado para dentro do centro de operações móvel. Aqui, eu acho que estou um pouquinho distante. Demorou um pouquinho. Estou um pouquinho distante, não tem problema. Vou abrir o centro de operações móvel de novo e vou posicioná-lo de forma que ele fique em cima das duas bolinhas azuis. Lembrando que você pode duplicar qualquer veículo. Mas eu recomendo sempre que você duplique veículos com tunagem da Arena Warp, porque você pega um valor bem alto de venda. Esse aqui é o Nero Personalizado. Pronto, galera. Antes de mais nada, galera. Antes de dar continuidade, você tem que fazer o bug do traje escuba. Caso você não saiba como faça, tem vídeo no canal ensinando a fazer. Vou deixar aqui no card aparecendo aí em cima. Vou deixar também o link na descrição do vídeo e no comentário fixo. Você vai abrir as duas portas aqui do veículo e vai dropar o cilindro do traje para tampar as portas. Para travar as portas. Você vai abrir o menu de interação, vai se registrar como chefe. Registra como chefe. Abre o menu de interação de novo. Vai em chefe. Ó, chefe. Gerenciar em estilo. O que eu vou fazer? Vou botar seto para a direita e seto para a esquerda para que eu possa dropar o cilindro do traje. Dessa forma aqui. O que você vai fazer? Você vai travar a porta. Algumas pessoas colocam um cilindro só. Eu prefiro colocar vários. Por quê? Porque um cilindro só, você tem que posicioná-lo muito bem posicionado. Vários cilindros, você tem quase que certeza de que um dos cilindros está travando a porta. Vou tentar colocar mais um aqui, ó. Só para ver se eu consigo travar a porta. Como é que eu sei se eu vou travar a porta? Vou apertar o triângulo. Se ele andar para a porta do outro lado, ó. Não andou para a porta do outro lado. Lembrando que eu estou no PS4. O triângulo é o botão de entrar na porta. Entrar no veículo, no caso. Então, eu vou colocar vários cilindros. Vou aqui no... Na aba do chefe, gerenciar estilo. E em cima do veículo, ó. Não travou a porta ainda. Vou colocar mais... Vou colocar mais cilindro. Que a porta tem que ficar travada. Como é que trava a porta? Quando você aperta o triângulo, se as duas portas estiverem travadas, você vai se teletransportar para dentro do veículo, ao invés de ir andando até ele. Vou fazer aqui desse lado de uma vez, já que eu estou aqui. Vou travando as portas. Ó, certo para a direita, certo para a esquerda. Certo para a direita, certo para a esquerda. O que acontece? Eu estou em nenhum. Como vocês podem ver, ó. Nenhum escrito lá em cima. Quando eu coloco para o lado, eu troco de traje e eu volto para o nenhum. Volta para o traje, traje escuba. Por que acontece isso? Porque está bugado. E se você desligar o jogo e não mudar o traje, continuar com o traje escuba, quando você ligar o jogo de novo, ó. Já está travado. Me teletransporte. Eu aperto Triângulo X. No Xbox é o Y e o A, se eu não me engano. E você tem que ser expulso do centro de operações móveis dentro do carro. Se deu certo, você vai ser expulso do centro de operações móveis dentro do carro. Mostrando para vocês aqui que ele é placa limpa. Ele mudou a placa, ele pegou a placa aí do LSG RH8 que estava lá dentro. O que você vai fazer agora? Você vai salvar o veículo. Vai voltar para dentro do centro de operações móveis. Vai ir na bolinha. Em cima da bolinha só do centro de operações móveis. Não é nas duas bolinhas não. Que aí você vai salvar o veículo, ó. Dou certo para a direita. Pronto. O veículo já está duplicado, já está salvo. O que eu vou fazer para continuar duplicando? Eu vou chamar outro veículo gratuito de qualquer outra garagem. Algum veículo que você queira perder. Não vou comprar e botar em cima desse não. Porque senão vai apagar esse veículo que já está salvo aqui. E vou entrar com ele dentro do com pela bolinha. Dessa forma. Vou comprar de outra garagem. Aliás, vou pegar de outra garagem. E vou entrar de novo dentro do com. E vou continuar duplicando. Lembrando que você não tem que pagar mais a Mimis 50 mil. Fechou? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida podem me perguntar nos comentários. Fiquem com Deus e fui.